Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Justemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Vamos a charqueadas do Rio Grande do Sul, onde um pastor é recolhido pela polícia por um ato que revoltou a comunidade, revoltou a igreja e revolta qualquer cidadão de bens. Fica conosco! Cidadão de bem, não é de bem, isso é de bem. Fica conosco, trago a matéria completa e vocês vão saber quem é o pastor, qual a igreja e o que realmente esse indivíduo praticou para ser recolhido pela polícia. Todos os detalhes para vocês já, já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é inscrito a esse canal. Seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu carinho. Se você não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com a sua inscrição. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal me conta a sua história e notícias cósmia. Nossas redes sociais passando aí, os links aqui abaixo. Pesados, eu recebi aqui uma matéria, né? Um inscrito do canal me mandou um link e aí, mensagem um pouco da matéria, mas nós temos a reportagem completa. Na cidade de Charqueadas, no Rio de Janeiro do Sul, um pastor de uma igreja, ele foi recolhido pela polícia por uma prática contra crianças, contra adolescentes. Eu quero deixar claro que o que ele fez é coisa terrível, mas a gente não pode usar as mesmas palavras por causa da plataforma. Então eu vou usar uma palavra mais amena, mais, digamos assim, mais camuflada e vocês vão entender. Quando eu uso uma palavra camuflada, é o que você entendeu mesmo, tá? Às vezes eu não consigo falar a palavra aqui, porque existem muitas palavras que é proibido dizer aqui na plataforma, mas eu vou usar algumas palavras aqui e você vai entender do que se trata. Olha só, a situação aconteceu com o pastor da igreja de Charqueadas, e vocês vão saber quem é o pastor e qual é a igreja. Polícia civil prende, recolhe pastor por mexer com crianças e adolescentes, mexer de forma consumada, tá? Vamos ver o que diz aqui a matéria. Isso aconteceu em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, essa quinta-feira foi dia 17, a polícia civil de Charqueadas, na região Carbonífera, cumpriu o mandato de prisão preventiva de um homem de 70 anos de idade, e investigado por ato consumado contra crianças e adolescentes, quando era pastor em uma igreja, qual é a igreja? Igreja Batista da cidade de Charqueadas. Segundo o delegado Marcos Chalmes, as investigações apontam que as ocorrências aconteceram entre os anos 2014 e 2016. Nessa ocasião, as crianças, os adolescentes, que tinham idades entre 9 e 12 anos, eles tinham essa idade entre 9 e 12 anos, e no ano 2017, o investigado foi destituído do cargo de pastor da igreja Batista. Infelizmente, a polícia civil só tomou conhecimento do caso neste ano, 2023, após uma das vítimas, que completou 18 anos, e teve coragem de denunciar o caso, disse o delegado Chalmes. Ainda de acordo com o delegado, durante a instrução do inquérito policial, diversas testemunhas foram ouvidas e colhidos elementos probatórios contundentes do fato praticado pelo investigado, que se utilizou do cargo de pastor para abusar, para mexer, para envolver as crianças, as meninas, que eram frequentadoras da igreja juntos com a família. O indivíduo, o acusado, foi interrogado e confessou. Olha só, ele confessou, gente. Ou seja, é um réu confesso. Confessou alguns dos casos praticados, e destaca que é extremamente importante, o delegado, inclusive, destacou que é extremamente importante que as pessoas denunciem esse tipo de situação contra crianças e adolescentes, por mais vezes as vítimas não percebem que estão vivendo uma situação abusiva. Gente, isso aqui é um absurdo, né? Esse indivíduo aqui, não apareceu o nome dele, mas é da igreja Batista Charqueadas, você que é da região de Charqueadas vai saber do que estamos falando. ele usou do seu cargo de pastor para mexer com as crianças, né? Que na época tinham nove a doze anos. Hoje, depois dos ex-oitos, denunciaram o caso, e o indivíduo aí foi recolhido. Gente, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, você que leva as suas crianças para a igreja, deixa a mercê de um líder ou de um pastor que você não conhece. A criança não deve ficar sozinha com o pastor, com o líder masculino. Tem que ter um certo cuidado, sim. Tem que ter um policiamento por parte dos pais. Eu não estou dizendo que todos os pastores sejam mau caráter, como esse lixo aqui. Eu não estou dizendo que todos os líderes não são de confianças, não. E nem todas as igrejas Batista têm pastores como tem aqui nessas de Charqueadas. Não. Eu não estou dizendo que isso não seja uma culpabilidade da igreja, ou da denominação. São casos isolados e mau caráteres que se utilizam do seu cargo, do seu título de pastor, de líder, seja lá o que for, para cometer tais atos abusivos. Mas você, pai, pode cuidar disso aí. Não ande suas crianças sozinhas para a igreja. Vai com eles. Ou faça todo um policiamento, todo um acompanhamento nas redes sociais. Converse com seus filhos em casa. Vê o que o líder falou para eles. Tenha essa liberdade de buscar essas informações dos seus filhos. Nem todos os pastores, aliás, a maioria dos pastores, não são mau caráteres como esse cara aqui. A igreja Batista não é. Não compactua com esse tipo de situação aqui. Mas são casos isolados que mexem com a estrutura familiar e faz você precisar pensar bem como você está conduzindo a direção dos seus filhinhos. Está certo? Então está aí denunciado esse caso em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, onde o pastor da igreja Batista foi recolhido por esse ato monstruoso contra as crianças que frequentavam a sua igreja. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Júcio Marmoraz e não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou lá no Instagram para conversar com vocês. O link está aqui abaixo. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento. É com mais informações do mundo gospel para vocês. Então tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho